O ETF de ouro físico é uma commodity negociada em bolsa, que busca replicar o desempenho do preço do ouro, fornecendo aos investidores exposição direta ao metal precioso. A característica principal desse tipo de ativo é que ele é lastreado em ouro real, o que significa que o fundo mantém barras de ouro em um cofre, como seu ativo subjacente, ao invés de contratos futuros ou um outro derivativo financeiro. Então calma aí, para quem não entendeu nada, a gente está falando aqui de um ativo que você consegue comprar o ouro e você sabe que tem ouro físico, barras de ouro realmente lastreando esse ativo que você comprou. Ele oferece a oportunidade de investir em ouro sem precisar você mesmo armazenar o metal, que teria um custo maior de transação e segurança. Os ETFs de ouro físico, como o IGLN, que eu já vou mostrar aqui, são populares entre investidores que desejam se proteger contra a inflação, diversificar seu portfólio ou, é claro, buscar um refúgio seguro em tempos de incerteza. Tudo isso o ouro proporciona. As barras de ouro de um ETF que é lastreado pelo ouro físico ficam armazenadas em cofres e são auditadas periodicamente. Então não tem como a pessoa inventar que, não, eu tenho aqui a barra de ouro física. Elas são auditadas. Então, no caso desse ETF que a gente vai ver hoje, são mais de 200 toneladas de ouro sob custódia do JP Morgan e administrado pelo State Street, que é a emissora daqueles ETFs Spider, SPDR, você já deve ter visto por aí. O ouro em barra lastreia os títulos emitidos e é avaliado diariamente pelo preço fixo de Londres, que é o centro de negociação do ouro no mundo. Existe até uma categoria de ETFs de commodities, né, que a gente chama de ETC, ao invés de ETF, já que a letra C se refere a commodities. Só que o ETC é estruturado como títulos de dívida lastreados em commodities. E o ETF como um fundo negociado em bolsa. Mas na prática, relaxa, ETC é como um ETF, só que de commodity. E nesse caso, ele é 100% alocado em ouro físico. Já vou mostrar aqui. Como eles são fundos negociados em bolsas de valores, eles oferecem liquidez e facilidade de negociação, sem a necessidade de você lidar diretamente com armazenamento e transporte físico do ouro ou pagar as altas taxas dos fundos mútuos, que eram aqueles fundos mais tradicionais do mercado, antes de surgirem os ETFs nos anos 90. Hoje é muito mais fácil investir em ouro. Nunca foi tão fácil você comprar um ativo que é lastreado pelo ouro. E eu vou mostrar aqui como é que se faz. É importante que o investidor interessado em negociar esse ou qualquer outro ETF faça a sua própria pesquisa e compreenda os riscos antes de investir. Por exemplo, as taxas associadas e como ele se encaixa na sua estratégia de investimento. Já que esse vídeo tem 100% caráter educativo, tá? Não é uma recomendação de investimento. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo tem um perfil de investidor. Não é para todo mundo investir em ouro. Existem vários ETFs de ouro físico. O maior deles é o GLD, mas tem um problema com esse. Taxa de administração de 0,40%. Por isso eu escolhi mostrar aqui, ó. E GLN.UK, esse que você está vendo aqui na tela. Ele é o ETF de ouro físico da iShares, que tem taxa de 0,15%, ao invés de 0,40%. Então, 0,15%, só que olha só que legal. Você paga aqui, ó, 0% de comissão, 0 dólares de comissão, contanto que você negocie no mês abaixo de 100 mil euros. Então a maioria das pessoas que estão aí assistindo não vai precisar se preocupar com comissão aqui nessa plataforma, beleza? Ele é listado no Reino Unido, por isso .UK, tá? Então vem aqui em cima, ó, IGLN.UK. Isso daqui tá de United Kingdom. E à medida que o preço do ouro flutua no mercado, o valor da cota desse ETF vai flutuar junto, proporcionando uma maneira conveniente e líquida, tá? Com liquidez para você conseguir investir em ouro, tendo ali um ativo lá estreado em ouro físico. Então, beleza. Beleza, tô aqui na plataforma, eu digitei IGLN.UK, beleza? Que aí eu consegui o ETF mesmo do ouro físico ali. Isso daqui é o gráfico mensal, ó. Tá vendo que aqui é 2012 até o presente momento. Inclusive, tô gravando o vídeo aqui com o gráfico mensal do ouro rompendo o topo histórico. Então, olha só, a gente tem aqui uma tendência forte de alta. Passou por uma correção aqui em 2019. Quando você tira o zoom desse gráfico, você percebe que a gente tem uma tendência de alta ali muito forte. Só que o ouro, ele tem sua volatilidade. Tudo bem, não é tão volátil quanto o Bitcoin, que é o ouro digital. Mas ele tem sua volatilidade. Por isso que tem que tomar cuidado, tá? Inclusive, quem investe no ouro para o longo prazo é uma pegada diferente de quem faz day trade. O cara que investe no ouro para o longo prazo, ele não pode chegar agora, que tá na máxima histórica, e comprar tudo de ouro. Então, dependendo da sua estratégia, você poderia até comprar o ouro, se for o seu caso, tá? Se for o seu perfil aí, isso daí você que decide. Mas você poderia comprar o ouro e quando ele corrige, quando derrete ali o preço do ouro, você pode fazer um outro aporte. Então, quando você distribui no tempo os seus aportes de forma regular, a gente chama isso de uma estratégia de Dollar Cost Averaging. Então, você não vai entrar com tudo de uma vez só, principalmente quando o negócio tá na máxima histórica. É uma estratégia completamente diferente do que a gente usa no trade, quando a gente pega ali o timing de entrada no ativo. Se for a nosso favor, a gente lucra. Se for contra, a gente encerra a operação com prejuízo. O investimento de longo prazo no ouro é diferente. Então, tenha uma estratégia, tá? Tem várias estratégias aí que você vai encontrar aqui pelo canal. E se você achou interessante essa plataforma, vou deixar também o link aqui embaixo. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.